Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta aula especial, fácil e gostosa para cuidar bem do corpo, para que ele fique saudável em qualquer idade. Vamos cuidar da coluna, a gente tem que cuidar da coluna a todo instante e quem não sentiu ou já sente dor ou vai sentir. Então, cuide bem de você para passar bem o seu dia. Vamos lá fazer uma atividade bem legal, bem fácil, bem gostosa? Ok, primeira coisa, nós vamos esticar bem esta parte da nossa coluna. Como é que a gente vai fazer? Eu estou aqui sentado nesta banqueta, não sei se você tem uma banqueta, pega uma cadeira, faz no seu sofá, faz na cama, sentado na cama, faz no banco da praça, em qualquer lugar, não arrume, desculpe, é a sua saúde, a sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide dela com todo o carinho. Vamos lá? Primeira coisa, estica aqui um pouquinho lá para cima, esticando o braço lá para cima. Eu estou esticando toda esta lateral do meu corpo. Lá para cima, esticando. Simples e fácil. Ótimo! Se você estiver com alguma dor no ombro, faz um pouquinho aqui na frente e vai esticando o que der. Respeita o seu limite, lá em cima, ó. Agora está esticando esta lateral. Vai esticando lá para cima. Se o ombro está doendo, põe um pouquinho para frente e estica aqui, ó. Olha, tudo tem um jeito. Legal! Tranquilo? Vamos de novo? Vamos soltar aqui só um pouco. Solta só um pouco. Inverte. O ombro é uma parte bem tensa também. Pescoço. Por isso que a gente tem que cuidar com todo carinho. Vamos lá de novo. Lá em cima. Agora a palma da mão para cima, ó. Vai subindo, subindo, subindo. Estica. Esticou a lateral? Agora, põe a mão aqui e cai um pouquinho. Cai, cai, cai. Empurra na diagonal. Sente o que você está fazendo. Volta devagar. Ótimo! Estamos alongando as nossas costas, o tronco. A coluna vai agradecer. A coluna toda, desde o pescoço, a parte torácica, que é o meio, a lombar. A gente tem que fazer sempre. Vai lá, sobe, ó. Palma da mão para cima. Estica, estica. E cai, ó. Mão aqui. Cai. Agora, estica lá na diagonal. E volta devagar. Solta o ombro. Como eu já falei, o ombro é bem sensível, bem delicado. E a gente sente dor. Muita gente sente dor e incômodo nesta parte. Então, respeite a dor, respeite seus limites. Mas, nunca deixe de fazer. O seu corpo precisa do movimento. Movimento com qualidade. Todo o corpo. Não importa a idade. Só que o que acontece? A gente, à medida que o tempo passa, a gente mexe menos o nosso corpo. E, quanto mais idade, tem gente que já não mexe mais. Aí, o corpo fica todo travado. Todo dolorido. Todo sensível. Perde a força. Perde a capacidade. Tem gente que já não consegue nem mais pentear o cabelo aqui direito. Porque não tem mais esse movimento articular aqui mais fácil. Vamos cuidar com todo carinho. Entrelaça aqui. Lá na frente, ó. Estica dos dedos. Agora, você vai jogar na diagonal. Ó, na diagonal. Olha que gostoso. Esticando essa lateral. É tão bom a gente parar um tempo. Ter esse tempo com a gente. É tão gostoso no dia a dia. A gente fica muito melhor e mais legal com a gente. É conquistar mais qualidade de vida. Lá em cima. Vai subindo, ó. Estão pelaçados. Subindo, subindo, subindo. Acha o seu ponto. Encolhe a barriga, ó. Encolhe a barriga. E por lá em cima. Estica, estica. E solta devagar. Gira de novo para soltar o ombro. Como eu já falei. Uma parte sensível, delicada. Muita gente sente dor. Muita gente sente incômodo. Mas se você não cuidar do seu corpo com todo carinho, ele reclama. Por isso que tem que ter uma rotina regular. Não deixe o seu corpo parado. Mexa seu corpo com qualidade. Envelhecer bem é uma questão de atitude. Vamos lá de novo. Entrelaça. Estica, estica. Arredonda as costas. Olha, arredondei as costas. Solta um pouquinho a cabeça. Sobe. Encolhe a barriga. Lá em cima espicha. Alguém está puxando no seu punho. Puxa um lado. Puxa o outro. Puxa um lado. O outro. E volta devagar. Vamos lá de novo. Solta. Está gostoso ou não está gostoso? Com certeza. Comece a praticar no dia a dia. E você vai ver como dá uma grande diferença na sua qualidade de vida naquela semana. Agora você imagina num mês, você fazendo isso. Você imagina num ano que você não vai conquistar com você, uma pessoa melhor, mais calma, menos ansiosa, com menos dor, mais feliz que você. De novo, para a gente terminar. Entrelaça. Estica aqui as costas e solta a cabeça. Subiu. Sobe, sobe, sobe. Lá em cima. Agora cai aqui. Estica este braço aqui de fora. Lá para cima. Alguém está puxando no punho. Respira. O outro lado. Aqui. Alguém pegou no punho desse braço aqui, ó. E vai lá em cima. E volta devagar. Solta. E gira. É normal nesses movimentos a gente sentir um pouquinho o ombro. O que a gente está com bastante amplitude, elevando os braços. Por isso que você vai achar o seu ponto ideal. E não deixe, a partir de hoje, agora, agora, o seu corpo parado. Deixou o seu corpo parado é como se você fosse enferrujando a cada dia. Depois, vai ter que tratar, vai ter que tomar remédio, vai ter que gastar com consulta, com tratamento. E vai perdendo qualidade a cada dia. Aqui não precisa ser nada disso. Solta lá embaixo devagar. Relaxa as costas. Solta a cabeça. Relaxa o pescoço. Respiração soltinha. Língua relaxada. E sobe desenrolando devagar. Vai subindo devagar, subindo o tronco, os ombros. Cabeça por último. Terminamos, finalizamos. Que gostoso é esta atividade, esse contato comigo. Me ajuda a acalmar, a serenar meu pensamento oxigenamente. O corpo trabalha melhor, fica mais saudável. Elimina as tensões, as dores. Fica mais flexível. Só tem a ganhar. Agora, com você, tem que praticar no dia a dia. Não deixe o seu corpo parado. Mexa o seu corpo com qualidade. E você vai ver o quanto você vai ficar melhor com você a cada novo dia. E se você quiser ficar ainda melhor, aqui em cima, você pode clicar, tem o meu programa Envelhecer Bem. Não deixe de participar do meu programa Envelhecer Bem, que pode te ajudar ainda mais. É um programa completo de saúde, que cuida do corpo, cuida da mente. É um trabalho integrado. Olha aqui embaixo na descrição. É a sua vida. A sua vida é o seu maior patrimônio, a sua maior riqueza. Cuide bem deste corpo, desta morada. Cuidou bem? Passa bem. Cuidou bem? As coisas acontecem bem ao seu redor. Você melhora a sua energia. Tudo à sua volta funciona bem. É verdade. Inclusive, as pessoas não acreditam. Melhorou a sua energia. Relacionamentos são melhores. A sua casa fica boa, legal. O seu convívio no trabalho. É interessante. Parece que as coisas vão chegando. O trabalho acontece. O dia. Tudo flui com mais naturalidade. E você prospera ainda mais. Então, não deixe de participar do meu programa Envelhecer Bem, que pode te ajudar ainda mais. E agora, qual é o segredo? Continuar praticando. Vamos praticar juntos para ficar, a cada dia, melhor com você. E mais feliz com você. E envelhecer bem é uma questão de atitude. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.